Tá gravando? Direto dos estúdios Paris 6, pra você aí na sua casa. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita. Baba Baby Baby Baba. Uma receita que eu aprendi com a Kelly Key. Uma receita de família da Kelly Key. Delicioso pavê de chocolate branco. Gente, de fato, é de babar, é de comer de joelhos. Pra fazer essa receita, você vai precisar de 4 colheres de amido de milho, famosa maisena. 3 xícaras de leite integral. Uma lata e meia de leite condensado. Pô, isso é bom. 800 gramas de chocolate branco. A Kelly Key adora usar o galac. Receita de família, hein? Uma lata e meia de creme de leite. E um pacote e meio de biscoito de maisena. Antes de levar pro fogo, a gente põe na panela o leite condensado. Olha isso. Depois o nosso leite integral. Estamos a frio aqui. Depois o amido de milho. Agora, a parada é misturar bem, até formar um creme único. E aí a gente vai usar o fogão. Não muito alta a chama aqui, pra não queimar. Se queimar, já era. Ele vai fazer umas bolota preta. Se fizer bolota preta nisso, começa de novo, porque não deu certo. Só hoje a gente já fez três vezes isso. Então agora nós vamos dar uma fervida nele no ponto, pra poder depois dissolver o chocolate branco. Ó. Aquele que eu conheci uma vez lá no restaurante. Eu tava no Paris 6 e aí me falaram, o seu Isaac, o seu Isaac, aquele que tá aí. Vamos lá. Empatia total, gente finíssima. E aí, ela falou, ela deu uma ideia. Por que que não tem pavê de chocolate branco? E ela prometeu que ia mandar a receita da família. Pô, aí ela mandou mesmo. Por isso que eu falei que é bom usar o galá. Bom, aqui já tá quentinho. Então agora a gente vai adicionar o chocolate branco, fora do fogo, porque o chocolate branco, ele derrete muito rápido. Ele derrete mais rápido do que o chocolate tradicional, o chocolate ao leite. Só o fato de já tá quente, ele já começa a dissolver. E se você fizer no fogo, é inevitável que ele queime. Nossa, olha isso. Momento em que os pedaços do chocolate branco começam a se derreter e se misturar junto com o leite condensado. E esse creme que a gente fez com o leite integral. Tá do car... Olha isso aqui, eu vou levantar pra vocês verem. Olha a parada. Vocês aí da plateia, dá uma olhada nisso. Quem gosta de chocolate branco, se eu souber que eu tô morrendo, que demore muito tempo pra isso, a última coisa que eu quero comer na vida é esse pavê, porque é muito bom. Tomara que eu não morra por causa disso. Gente, aqui, às vezes, faz convite pras pessoas participarem. Teve uma vez que eu recebi uma amiga minha, tem um vídeo aí com ela, inclusive. Ela é muito querida, mas, bicho, ela fez uma gororoba. Depois daquele dia, eu descobri que todo mundo é capaz de cozinhar. Qualquer pessoa. Ó, o ponto de ouvido aqui tá pedindo pra dizer o nome dela. Pode dizer? Ela tá aqui hoje com a gente assistindo o vídeo. Chamo ela de Maria Vitória, Vitória Maria. Mas vocês conhecem ela pro VTube. Cara, ela é muito gente boa, mas cozinha mal pra cacete. Ainda nessa mesma panela, o creme de leite. E continua a mistura. Agora a gente vai pegar esse creme único aqui e vai colocar numa tigela pra ir pra geladeira. Agora, meia hora de geladeira. Ele vai dar uma engrossada, vai dar uma esfriada. E a gente já volta aqui. Após geladeira, meia hora. Vocês já percebem que aquele creme ele parece quase um brigadeiro. Nossa! Uau! Uma outra tigela. Mais leite integral. As bolachinhas vão molhar aqui no leite integral. Lavem as mãos. Vamos forrar com a bolacha de maisena molhadinha. Gente, isso é bom demais! A minha mãe fazia uns pavês pra mim quando eu era moleque. Era o que eu mais gostava de comer. Hoje em dia, quem me conhece, sabe que apesar de amar doce, eu não posso comer mais doce. Eu tenho intolerâncias diversas. Eu gosto de ver os outros comendo. Por isso que no Paris 6 tem tanta sobremesa. E por isso que quando vocês me encontram no Paris 6, eu obrigo vocês a comerem a sobremesa. Porque é o que eu gostaria de estar fazendo. Cara, como eu queria comer isso. Uau! Primeira camada. Parabéns pra família da Kelly Kimmel. Pelo amor de Deus. Isso literalmente é pra babá. Vamos preparar agora a segunda camada. Molhar as bolachas de maisena. Quem sabia fazer isso, ainda sabe, né? A minha inspiração na cozinha é a minha mãe, Dona Janete. Dona Janete é ótima de cozinha. Muitos pratos do Paris 6 eu me inspirei nela. Agora a camada final com o restante do creme. Estão quase acabando. Antes de voltar pra geladeira, nós vamos entrar agora com aquele chocolate branco ralado. Polvilha bem por cima. Agora, mais uma hora de geladeira. Temos basicamente pronto o nosso pavê de chocolate branco. Uma receita da família da Kelly Kimmel. Do Paris 6 e do Paris 6, direto aí pra sua casa. Quando você vem no restaurante, nós já deixamos preparados até esse ponto aqui. Quando se pede o pavê da Kelly Kimmel, ele vem direto da geladeira, se polvilha um pouco mais de chocolate branco no final, e é servido direto na tigela pra vocês. Vou mostrar agora como é que fica, tá? Um prato por baixo, faz um desenhozinho com caramelo. Um pouco de caramelo na taça. Nenhum desenho especial, é só pra ficar bonito. Ai, esse momento é um momento muito delicado. Você não sabe se coloca a colher no copinho ou na boca. Aqui a gente vai deixando bonitinho. Imagem é fundamental. A quantidade que eu coloquei aqui, ele serve até quatro porções. Finalizei com mais chocolate granulado e uma corzinha que não pode faltar. Um morangozinho. Então, já que eu não como doce, eu sempre tenho uma cobaia. E a minha cobaia hoje é muito especial. Ela ama chocolate branco e eu amo essa menina. Por favor. Fala, por favor, meu. Oxi. Me recebe direito, Isaac. Obrigada, obrigada. E aí, eu posso comer? Você não come sobremesa, é isso? Não, eu não gosto de coisa muito doce. Tipo, enjoativa, sabe? Isso é muito doce. Vamos ver agora, porque não tem cara de ser muito doce. Mas você disse que gosta de chocolate branco. Chocolate branco eu gosto. Agora, chocolate normal ao leite. Tipo, ovo de páscoa, porque eu não como muito chocolate. Eu só como ovo de páscoa branco. Você é boa nisso? Vou ver se eu sou boa agora. Então, vamos lá. Como costa? Eu vou enfiar a colher e comer? Eu te sirvo ou você serve? Deixa eu ir, pô. Eu quero pegar lá de baixo, ó. Presta atenção, Vitória. Nossa, gente. Isso aqui é chocolate tudo. Nossa, é muito melhor do que parece. É muito fominoso, né? É muito o quê? 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 Gente, como? É sério. Como? Meu sonho desde criança é comer aquele que baba baby na cara dela. Tô babando aqui, realmente, literalmente. Aquele que só gostosa. Ela é realmente gostosa, então... Vai, Zé, vamos lá. Dá um like aqui embaixo, sabe? Não, dá pra dar like no YouTube? Boa, nossa. Pode sacanar, eu não sabia. Não, vem cá, é sério, me explica. Come, me explica. Dá like aqui embaixo, fala. Tá, dá um like aqui embaixo. Isso. Se inscreve no canal aqui embaixo também. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ativa o sininho. Ativa o sininho, isso eu já aprendi com você. Porque ativando o sininho, a pessoa vai receber, a pessoa é você que vai receber. Toda vez que eu lançar uma receita nova... Palmas, todo mundo, palmas. Acabou? Fazer comentário. Comentário não é legal? Façam comentários ou não precisa? Comenta o que você achou. E aí no comentário, aproveita e dá uma dica qual a próxima receita que você quer pro nosso canal. Isso. Vi, dá uma olhada nesse negócio. Mistura. Não, é muita coisa, para. Isso aí, isso aí. Vai, vai, vai. Isaac, diminui. Não, é isso, vai. Não, 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 não. É a minha colher. Isaac, eu vou engasgar. Menos. Ó, vai. Vai inteiro. Vai, vai, inteiro. Obrigado. Muito obrigado a todos por participarem. Quem fizer a receita em casa, o que faz com a receita? Posta uma fotinha assim, bem Tumblr. Com a sobremesa, assim, que é aqui. E marca o Pariseis. Qual que é o Pariseis no Instagram do Pariseis? Arroba Paris, underline 6.